Muito bem, olha, ainda falando sobre a polêmica, a fala do prefeito Roberto Justus aos moradores da Colônia Potreiro, lá na zona rural da cidade, aquela em que ele disse, a fala em que ele disse que esses moradores, se quisessem obras de melhoria de infraestrutura na região, que então procurassem a imprensa, que se a imprensa, se abraçassem a imprensa, que a imprensa resolveria todos os problemas. Pois é, ontem um vereador da cidade repercutiu o caso na sessão extraordinária da Casa de Leis do município. A Câmara de Vereadores realizou nesta segunda-feira mais uma sessão ordinária, que levou à discussão e votação de projetos apresentados pelo Legislativo. Mas um assunto que gerou debate na Casa de Leis foi a matéria realizada pela TVCI na última sexta-feira, que expôs as palavras do prefeito Roberto Justus contra a comunidade do Potreiro, onde o gestor municipal disse que a comunidade se abraçou com a imprensa e que eles deveriam recorrer a ela para conseguir melhorias e investimentos. Se você acha que o prefeito não está resolvendo, se você acha que a imprensa vai resolver, se abraça com a imprensa. A imprensa resolve. Foi isso que eu falei. Então melhor não dar, porque você dá e continua reclamando. O vereador Ricardo Borba repercutiu a matéria e cobrou um posicionamento do prefeito, pedindo respeito e educação com a comunidade. O prefeito deveria usar aí agora suas redes sociais para pedir desculpas aos moradores da Colônia Potreiro. Frases como Vocês viraram coxo? Senhores, todo mundo sabe que coxo é onde o animal come. Frases como, eu parei de atender quando vocês recorreram à televisão. Essa fala, ela é gravíssima. O prefeito aqui, ele assume que deixou de atender a comunidade por simplesmente a comunidade aparecer numa reportagem de televisão cobrando os seus direitos, cobrando melhorias. Então essa fala aqui é gravíssima, senhores. A gente fez hoje uma fala pedindo para que o prefeito se retratasse, né? Um pedido de desculpas aí para a população do Potreiro. Pelos áudios que a imprensa recebeu e viralizou, né? As falas do prefeito não condiz com o papel aí de um chefe do executivo. Após o vereador Ricardo Borba repercutir as falas do prefeito Roberto Justus em relação à comunidade do Potreiro, Itamar Júnior, líder do governo na Câmara de Vereadores, também se posicionou e disse que o prefeito está aberto ao diálogo. Eu sou bom para conversa e o prefeito de Guaratuba é bom para o diálogo. Tanto que atendeu a V. Exª semana passada. Não tem prefeito que manteve mais diálogo do que o prefeito Roberto. Então, não tem uma ditadura, não. Tivemos, sim, vários momentos de inexperiência política por parte do governo do prefeito Roberto. E eu acho que todo mundo que vai na vida pública comete certos deslizes. E quem somos nós para ficar julgando algo lógico? Lógico, coloquei aqui, todo cidadão tem direito, sim, de cobrar das autoridades. O prefeito estava na estrada ali em Rio Bonito, fazendo um outro evento, uma outra inauguração. E alguém ali por parte da imprensa ou não, não ficou muito bem claro as posições, provocou o secretário da pasta da demanda rural e acabou que ficou uma discussão acalorada. Alguém conseguiu obter um áudio clandestino sem a autorização do prefeito. O prefeito, eu acho que estava nervoso por causa da condição do momento lá, da comunidade, do bate-boca entre secretário, diretores. E eu acho que realmente proferiu algumas palavras que foram prejudiciais para a população, para ele e para o diálogo. Por outro lado, Ricardo Borba disse que a comunidade passa por dificuldades desde 2017 e que o diálogo demorou a acontecer. Então, como foi dito aqui hoje, que é o prefeito do diálogo, tudo bem, é do diálogo, mas começou a dialogar então agora, no seu sétimo ano de mandato? Então, tem muita coisa errada em Guaratuba, né? O assunto ainda deverá ser pauta da próxima sessão na Câmara de Vereadores e as cobranças, segundo o vereador, continuarão. A população hoje, ela marca um exame, fica meses na fila de espera, a população marca um especialista, são meses, se duvidar, anos de espera. Então, toda essa, vamos dizer assim, toda essa estrutura aí que é falada, não é verdade. Vocês mesmo da imprensa que estão começando a circular aqui a cidade de Guaratuba, estão vendo isso. Já conversou comigo, já refletiu, quer manter o diálogo com a comunidade, vai continuar investindo na área rural, pois ele é o prefeito do diálogo. Como eu coloquei aqui, o prefeito que investiu na comunidade, lâmpadas de LED, ele é um prefeito moderno, cometeu sim um gesto ali indelicado, por isso eu acho que ele não deve se sentir à vontade, né? Mas o que vale agora é olhar para o futuro e tentar desmistificar isso daí. Olha, vereador Itamar, eu entendo que o senhor é o vereador da situação, então tem que defender o prefeito, faz parte do seu papel, enquanto o vereador aí do lado do prefeito. Agora, falar que é o prefeito do diálogo, pelo menos para essa comunidade lá da Colônia Potreiro, me parece, e o que tem parecido para todo mundo é que não é bem assim, né? E, inclusive, como jornalista, questiono essa abertura de diálogo agora. Desde lá em 2017, ele abriu o diálogo agora. Será que abriu mesmo? Porque, ao que os moradores nos contam, foi porque eles, os moradores, foram até a comunidade vizinha para, então, encontrar o prefeito e daí sim questioná-lo sobre essas questões todas que eles pedem lá. Transporte escolar, assistência à saúde, melhoria nas estradas, para que eles não percam a produção de banana que eles fazem lá e que precisa ser escoada. E já aconteceu, eles nos contaram, que perderam, então, essas plantações, essa produção de banana, porque as estradas não tinham condições de trafegabilidade. Aí é estranho a gente ouvir que é o prefeito do diálogo, né? Se fosse, de fato, teria ouvido a todos, né? Não teria esquecido aquela comunidade lá atrás. Mas, tudo bem. Seguimos aqui na esperança de que o prefeito, de fato, coloque a mão na consciência e mais, né, prefeito? Nós o procuramos com relação a esse assunto e temos procurado o senhor também com relação a muitos outros problemas que estão acontecendo aí na cidade. E, até agora, o que encontramos foram portas fechadas. Não há um diálogo, né? A gente quer dar, como órgão de imprensa justo e que trabalha de forma legal, queremos ouvir sempre os dois lados. Mas não conseguimos ouvir o lado da prefeitura, até o momento, em vários assuntos, né? No mínimo, o senhor deveria vir a público, então, procurar a TVCI, que é um órgão que trouxe, então, essa história à tona, para pedir desculpa para o seu eleitorado, que está lá na Colônia Potreiro, esperando, então, por essas atitudes da prefeitura, né? E por uma palavra, assim, de carinho. E não como foram deferidas a eles na semana passada, né? Enfim, seguimos acompanhando esse caso, viu?